Reta final do campeonato, Biauiense de basquete. Depois do triangular final, Sinopse e Itacó vão a jogo para decidir quem leva a melhor. O Sinopse, apesar de elenco jovem, mostrou a que veio com bom desempenho durante todos os jogos. Formado por jogadores de Parnaíba e Teresina, o Sinopse tem se empenhado para conquistar o título mesmo com todas as dificuldades. A fase de aquecimento já para a fase final e a gente já está pronto agora para encarar esse novo desafio nosso. Já o Itacó vem com elenco tradicional, jogadores experientes e com uma bagagem de vitórias significativas. Três vezes campeão invicto dentro do torneio. Mas não dá para contar vitória antes do tempo, pois o adversário anda surpreendendo nos jogos. Primeiro jogo da final contra a equipe do Sinopse. A expectativa será a melhor possível, tudo que foi feito ao longo do ano passado e o começo desse ano. E estamos na final mais uma vez desse campeonato estadual piauiense. E a expectativa vai ser a melhor possível contra esse bom jogo e espero que a gente saiba com a vitória. No primeiro set o Itacó dominou e cometeu duas faltas contra o Sinopse. A primeira no meio do tempo, onde foram dados dois lances livres para o time que aproveitou apenas um. Na segunda falta o Itacó deu chances para o verde passar na frente e fechar o set com um ponto de diferença. 12 a 11 para o Sinopse. No segundo set o Itacó continuou dominando o jogo e no lance livre de falta Giovanni foi o primeiro a lançar e marcou a sexta. Depois foi a vez de Thiago que também acertou a sexta avançando ainda mais no placar. E mais outro lance livre para o Itacó com o Eduardo e o Giovanni. Só que dessa vez o cara não acerta. E para fechar o set mais uma sequência com dois lances com o Giovanni que acerta apenas um. Final de set o Itacó leva vantagem por seis pontos. Terceiro set o Itacó mais uma vez leva a melhor por nove pontos acima do Sinopse. O penúltimo set bem duro com muitas faltas, reclamações e o Sinopse tentando reagir. Visivelmente o Itacó tem jogadores maiores e mais fortes, enquanto o Sinopse tem agilidade. Último set para fechar a partida de hoje. Sinopse não consegue reagir ao ritmo de jogo do Itacó e acaba perdendo o último tempo. Placar final, três setes a um para o Itacó, 75 a 47. Foi um jogo bom, duro, nossa equipe nova, um pouquinho mais fraco que eles, mas eu achei que o jogo foi equilibrado até o último terceiro quarto, finalzinho do terceiro quarto, que foi quando a nossa equipe conseguiu imprimir o nosso ritmo de jogo. e deixamos eles abrirem e perdemos nisso, tiramos o foco do jogo. Agora é ajustar a nossa equipe, ajustar a defesa, para o próximo domingo conseguir a vitória e forçar o terceiro jogo. Começamos mal, primeiro quarto, com a cabeça longe do jogo, discutindo, brigando, mas no decorrer a equipe se encontrou e a gente conseguiu sair na frente nesse primeiro jogo da final.